Do lado te tirei com as minhas mãos Te amassei, te fiz parecer comigo Meu bonequinho de barro Do pote fiz do barro Como não bastasse por amor Eu soprei em ti o fôlego da vida Meu bonequinho de barro Do pote fiz do barro Pra que a vaidade não te afaste de mim Pra que o meu nome não se esqueça Promessas tenho pra ti Meu bonequinho de barro Eu te amo Te amo Meu bonequinho de barro No início era o verbo e o verbo desceu Tracei um plano só para não te perder Meu bonequinho de barro Do pote fiz do barro Moído no madeiro por amor a mim E por amor a ti eu entreguei o meu filho Meu bonequinho de barro Do pote fiz do barro Pra que o pecado não te afaste de mim A eternidade te espera Pois ao meu lado estarás Meu bonequinho de barro Eu te amo Te amo Meu bonequinho de barro Meu amor Meu bonequinho de barro Pra que o pecado não te abaste de mim A eternidade te espera Pois ao meu lado estarás Meu bonequinho de barro eu te amo Meu bonequinho de barro eu te amo Te amo Meu bonequinho de barro meu amor Te amo Meu bonequinho de barro meu amor Meu amor Te amo Meu bonequinho de barro eu te amo Meu bonequinho de barro eu te amo Meu bonequinho de barro eu te amo